Projeto de Lei do Senado Jovem nº 4, 2014. Discussão em turno único do Projeto de Lei do Senado Jovem nº 4, 2014, de autoria dos jovens senadores Juliana Prudêncio de Souza, Raquel Iara Lavareda Jamacaru, Maria Jéssica Silva de Almeida, Leiliane Gomes da Silva e Gabriel de Paula Gomes, que cria o programa Bolsa Jovem Estudante, para ser favorável da Comissão de Financiamento da Educação, relator José Patrocínio Dantas Neto, favorável com as emendas nº 1 a 4. Conceda a palavra ao relator para a leitura do parecer. Boa tarde, senhores e senhoras jovens senadores e jovens senadores. Se o senhor me permite, senhor presidente, eu esqueci, não porque eu esqueci, eu deixei para um momento mais especial de mandar um abraço, um beijo bem grande para a minha avó materna, que me cria desde os seis anos. Minha avó, quem eu chamo vovó Nana, Ana de Sena Barros Dantas. Submete-se ao exame da Comissão de Financiamento da Educação, o Projeto de Lei do Senado nº 4, de 2014, de autoria dos jovens senadores Juliana Prudêncio, Raquel Iara, Maria Jéssica, Leiliane Gomes e Gabriel de Paula Campos. A iniciativa cria o programa Bolsa Jovem para beneficiar estudantes matriculados no ensino médio da rede pública, incentivando-os a frequentar as aulas e melhorar o desempenho escolar. O valor da Bolsa é fixado em R$ 250,00, destinado a alunos que comprovem renda brutal mensal familiar per capita de, no máximo, R$ 600,00. A aprovação, no ano anterior, sem necessidade de exames de recuperação, em frequência escolar, pelo menos de 95% das aulas. Por fim, o início da vigência da lei proposta é marcado para a data de sua publicação. Na justiça do projeto, os jovens senadores ressaltam que o benefício proposto, além de auxiliar e estimular a melhora do desempenho escolar e a permanência do aluno na escola, propositará ao estudante a oportunidade de frequentar cursos pré-vestibulares, os quais normalmente não teriam condições de custear. A proposição foi distribuída para esta comissão, não oferecidas emendas à matéria, além daquelas que apresentamos neste parecer. A Comissão de Financiamento da Educação deve opinar sobre o mérito da iniciativa. A evasão de jovens da Escola Pública do Ensino Médio constitui um sério problema que lhes retira a possibilidade de desenvolvimento de uma promissora carreira profissional. Os alunos de origem mais modestas muitas vezes têm necessidade de trabalhar para obter recursos para contribuir com o pagamento de transporte. Alimentação e moradia. Não lhe sobrando tempo para estudar e recursos para investir no seu desenvolvimento intelectual. A necessidade de trabalhar prejudica a assiduidade e, consequentemente, o rendimento escolar, o que termina por dificultar o ingresso em uma universidade pública e gratuita. O projeto vincula o recebimento da Bolsa ao bom rendimento escolar e à frequência às aulas, condições necessárias para a manutenção do benefício ao ano subsequente, bem como as condições socioeconômicas da família. Por esses motivos, o projeto merece aprovação no que diz respeito ao mérito. Alguns apários, entretanto, precisam ser feitos na iniciativa. Artigo número 2. No artigo número 2, é preciso inserir o termo mensal para deixar clara a periocidade do pagamento do benefício. No nosso ponto de vista, o programa deve ser limitado a alunos com faixa etária entre 15 e 17 anos. Por isso, propomos a criação do inciso 5º no artigo 2, o qual determinará que apenas os alunos matriculados no ensino regular façam jus ao benefício. Consideramos que, devido à possibilidade de não haver disponibilidade de recursos orçamentários para implementação imediata do programa em todo o país, entendemos ser necessário acrescentar o artigo 3 à expressão devendo o poder executivo compatibilizar a quantidade de beneficiários com as adotações orçamentárias existentes, dando prioridade às regiões mais vulneráveis socialmente. Além disso, entendemos que deve ser incluído um novo artigo informando que o procedimento para pagamento das bolsas será estabelecido por resolução pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE. Corrigidos esses aspectos, não há outros reparos a fazer o projeto quanto à técnica legislativa. Por fim, a proposição não contém vícios de constitucionalidade nem juridicidade. Em vista do exposto, o voto pela aprovação do Projeto de Lei Jovem Senador nº 4, de 2014, acolhidas as emendas a seguir apresentadas. Emenda 1, sem fim, dá-se ao artigo 2 do Projeto de Lei Jovem Senador nº 4, de 2014, a seguinte redação. A bolsa, artigo 2, a bolsa, no valor de R$ 250,00 mensais, é destinada aos alunos matriculados no ensino médio da rede pública que atenderem cumulativamente as seguintes condições. Emenda 2, sem fim, inclua-se ao artigo 2 do Projeto de Lei Jovem Senador nº 4, inciso 5, com a seguinte redação. artigo 2, inciso 5, estejam matriculados no ensino regular. Emenda 3, sem fim, dá-se ao artigo 3º do Projeto de Lei do Jovem Senador nº 4, de 2014, a seguinte redação. O programa será custeado com recursos orçamentários do Ministério da Educação e do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, devendo o Poder Executivo compatibilizar a quantidade de beneficiários com adotações orçamentárias existentes, prioridade às regiões mais vulneráveis socialmente. Emenda nº 4, sem fim, inclua-se ao seguinte artigo ao Projeto de Lei do Jovem Senador nº 4, de 2014, remunerando-se o último. Artigo 4, o procedimento para o pagamento das bolsas será estabelecido por resolução pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE.